Fala galera, eu sou o professor Heber Gomes e eu venho com mais um vídeo para trazer uma dica de matemática. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma discussão sobre álgebra, né? O que é que essa área de conhecimento contribui tanto para o ensino da matemática, né? Então, se a gente pensar na linha do tempo, na história da matemática, cada grupo social tomou-se como referência as suas necessidades sociais e relacionou isso com a álgebra. Por exemplo, eu tenho um determinado terreno e eu preciso saber qual vai ser a média de cultivo de uma determinada plantação, porque eu desejo generalizar qual vai ser a quantidade do que eu vou colher e, sobretudo, essa dinâmica de preparo de terra, entre outras ações. Uma outra situação da álgebra, que é um outro povo que desenvolveu essa habilidade, é sobre esse processo de equilíbrio da balança, né? Você já deve ter visto algum vídeo ou alguma proposta de atividade que mantém-se a questão do equilíbrio, porque é que está em jogo a questão da igualdade. O que está de um lado tem que estar equilibrado com quem está do outro. E tudo isso são possibilidades de conhecimento algébrico, né? Entre outras possibilidades, a gente pode ver simplesmente a questão de sistemas de equações, seja ela do primeiro grau, seja ela do segundo grau e, sobretudo, equações lineares, as próprias funções polinomiais e essa relação de proporcionalidade, né? Principalmente com as progressões, seja ela aritmética, seja ela geométrica. Você lembra dessa diferença? Por exemplo, a progressão aritmética, ela tem um crescimento de forma linear, onde a gente correlaciona com as funções afim, né? Por exemplo, a relação de proporcionalidade do custo que você vai ter ao consumir gasolina. Por exemplo, para cada um litro de gasolina, hoje você paga em média R$6,00. Se você vai consumir dois litros de gasolina, você pagará R$12,00. Três litros de gasolina, R$18,00 e assim sucessivamente. A gente observa que existe uma proporcionalidade sobre essa questão, né? O aumento, ele vai ser contínuo e aí gerando uma reta e nessa reta gerando uma função afim de forma crescente, né? E aí a gente caracteriza isso como uma progressão aritmética. Por outro lado também, entre essa perspectiva de progressão, a gente vê a progressão geométrica. E qual é a relação da progressão geométrica? É que ela vai se desenvolver de forma exponencial, um crescimento exponencial deixando de ser linear. E qual o exemplo disso? Por exemplo, a gente pode observar sobre o cultivo de bactérias, né? Que se proliferando. Por exemplo, uma bactéria geram duas, essas duas geram quatro, essas quatro geram oito, que depois dois, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro e assim sucessivamente. E essa relação tem a ver com potencialização e aí a gente vê essa perspectiva de progressão geométrica. Então, fiquem muito atentos a essa questão sobre o ensino da álgebra. A álgebra é uma área de conhecimento da matemática que ela transita muito bem com outras áreas de conhecimento. E a gente tem visto isso muito nas provas do Enem, né? Essa relação da álgebra com a área de números, né? Sobretudo com a perspectiva das questões geométricas, né? Essa representação de área ou de perímetro e como é que a gente pode generalizar essa perspectiva desses conceitos que também está atrelado com a geometria ou até mesmo com a área de grandezas e medidas. Então, a gente se fala nos próximos vídeos e vem conosco o Prevo Par. Até lá! Forte abraço e bons estudos!